Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Pra você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Pai? 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 Vamos lá. Pai? Vamos lá. Pai? 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 Pai, come on! Você não pode continuar fazendo isso. Pai! Onde você está? Caramba, eu estou rara, mano. Aqui nós vamos. Aqui. Pai! Ok, como eu vou passar por essa pente? Caralho, que merda Caralho, 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 caralho. 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 Caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho. Caralho, caralho. 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 Você trabalha com Owen antes de saber ele. Espera, o que? Nada. Só me lembrou que vocês dois trabalham muito. Mais do que o usual. Nós trabalhamos juntos. Abs. É tudo bem. Eu gosto de Owen. Vamos. Como você conhece você? Eu sou seu pai. Eu vejo coisas. Como a forma que vocês dois tentam muito, muito difícil não olhar para um outro quando você está por mim. Você fica todo sério. É muito lindo. Eu não consigo lidar com isso. E ele faz você rir. Isso é porque ele é um idiota. Eu só gosto de como ele é muito bom para mim agora. Ele fica todo nervoso quando ele tem que me guardar. Então você está levando a ele? Eu? Nunca. No início ela estava bolada com Owen porque o Owen engravidou a menina, né? A Mel, né? Caralho, que merda, mano. Olha que tarde. Abs. Vamos ver se podemos encontrar alguma coisa mais. Espera. Essa é apenas a forma de me dar uma leitura de traque, não é? Eu nunca. Nunca. Está funcionando? Bem, eu quero dizer... Eu encontrei você. Sim, mas... você errou. Você faz o que você precisa fazer para fazer isso. Uau. Você realmente ouve. Você tem seus momentos de sabedoria. Eu acho que... Eu encontrei... Eu encontrei... Eu encontrei... Eu acho que... É ela. Vamos lá. Isso não parece bom. Não. Ela está com dor. Diga. Vamos. Ei. Diga. Espera. O que é que eles estão infectados? Essa área está claro. Você sabe que eles moram. Você trouxe a arma, certo? Claro. Claro. Eu não estou preocupado. Oh, porra. Abos. O que? Oh, meu Deus. Eu tenho que cortar ela. É tudo bem, Conor. Não se preocupe. Eu não vou te desculpar. É tudo bem. Diga. Não está muito dentro. Abs. Vem aqui. Vem aqui. Eu vou te desculpar. Ok. Vem aqui. Vem aqui, Owen. Vem aqui, Owen. O que? Vem aqui e me ajuda. Nós precisamos de volta. Owen! Desculpar ela. Homever. Vale. Vem. Vem ali. Vem ali. Uh,些ode. Teste. Vem ali钟. Talvez. Pai! Pai! Todos estão procurando por você. Temos que... Ei, espera! Pai! O que está acontecendo? Vamos! Nós fizemos bem lá atrás. Pai! Doc, essa garota apareceu... O que garota? Uma Marlene está falando sobre isso. Eles encontram ela nos túneles. Ela tem uma garota rápida na sua mão. Não tem signos de infecção. Isso não pode ser. Eles já estão fazendo testes na ela, mas... Você tem que ir lá. Pai... Pai... Caralho... Esse cara do Toko... Jô matou, mano. É... É... Ela é uma criança, não um petri-dish. Você acha que eu não... Eu sou consciente da situação. E você está bem com a matá-la? Não, eu estou bem com a desenvolver uma vacina que vai ajudar a salvar milhões de vidas. Quantos fireflies morreram por menos? Isso foi a escolha deles. Você está me perguntando, ou você está me dizendo que isso é como vai ser? Eu estou pedindo para você. E o que se fosse feliz? Eu estou pedindo para você. Tudo isso que nós lutamos, todos os sacrifícios, todos os terrifícios... Tudo isso é justificado com esse ato. Se isso fosse sua filha, o que você faria? Abby... Eu vou te dar um café. Obrigado, amor. Obrigado, amor. Olha... Marlene... Eu vou te dizer Joel. Por que? Ele... Ele viajou por todo o país com ela. Ele tem o direito de saber. Eu... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PLEASE STOP! PLEASE STOP! Joel, PLEASE GET UP! NOOOOO! NOOOOO! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Whoa, whoa, what are you doing? Manny! Cleaning up. No, no, no. We're here for him. That's it. It's too risky to live them alive. Too fucking bad. He's right. We can't have loose ends. We killed them. We're no better than he was. They didn't do anything wrong. Yeah? Look at my face. Fuck your face. You should've been guarding the upstairs like I told you to. Move! Back up. Or what? Back the fuck up! Calm down! Darden! You shoot me? Stop! We're done. Abbie! Yo! Easy! You okay, Apps? Yeah, just... What's up? Been searching everywhere for you. We've been called up. Isaac wants us at the front. What? Are you serious? I'm afraid so. We should hustle. We're leaving now? Yes. Come on us. Okay. Fuck my neck. Okay. Thanks for giving me the room last night. Yeah. Who was it this time? That cook chick? Nah. The weather chick. She's down from the mountain. Oh. The scientist. Nice. She's a little too excited about her job. Talked my ear off about some storm and... I don't know. Worth it though? Oh, absolutely. I can die happy now. You should. You never gonna do better than her. I keep thinking the same thing. And yet, here we are. Why do you think it can be the full level? When i wake up. What the fuck? Caralho, a mulher tá muito forte, maluco. Ela era tão bonitinha, né? Parece que tem uma amiga minha, que é o maior gatinha. Então eu falava, pô, cara, para com essa porra de malhar, tá parecendo um touro. Tá parecendo a Hebe, porra. Entendo essas paradas, Hebe estronda. Caralho, se a Hebe dá-lhe um soco na L, mané, caralho, a Hebe tem traumatismo ucraniano na hora. Caralho, essa porra é uma... Ah lá, ela já... Caralho, ela tá tomando bomba pra caralho, mané. Essa porra, essa esporra no braço dela, é a temida acne. É deca. Aquele maluco que toma deca, que fica cheio de espinha. No braço, tá ligado? Eu tenho que falar com meu pai por um segundo. Pegue-me alguma comida? Sim, ok. Eu tenho que falar com meu pai. Me dê algo complicado. Você tem o que você tem. Você também. E esse maluco já foi pro saco. Já passei o carro nele, já. Ah, jorda, eu não te vejo lá. Você está vindo conosco para a Seravena? E a Manny e eu apenas me chamamos para o Bob. O que você está fazendo com a Seravena? O hotel e a escola estão se evacuando. Estão pegando suprimentos e trazendo todo mundo para a base. Sério? Você pode acreditar que depois de tudo, nós estamos caindo de volta? Você não sabe disso. Pelo menos a Lia pode estar em casa da TV mais tarde. Ah, é isso. Sim. Eu devo ir. Eu espero que o seu sobrevivo seja longo. Caralho, a mulher está muito forte, mano. Que porra é essa? Está jogando o PS Vita daquela mulher, né? Que eu mandei pro saco também. Oi, assaram um porco! O temido porco da PS. O negócio já ficou, ó. Oi, senhor. Ah, Abby. Como você está se sentindo? Fantástico. Você pode dizer que ele se livra de isso? Ah, eu tento. Eu acho bom. Você é horrível. Bom, nós temos que ir embora. Se mantém ele segredo. Para você, eu vou. E aí, vamos para o que você está fazendo hoje. Burritos. De novo. Ok. Burrito. Abby, o que você está fazendo? Ei, estamos prontos. Vamos para o que você está fazendo. Ok, mano, tem uma linha. Penny? O que é? Desculpe-me. Espera o seu turno como o resto de nós. Desculpe. Vamos para o frente. Vamos. É tão embaraçante. Por que você tem três? Põe uma volta. Essa porra é batata doce com frango. Aquelas porra. Aquela porra verde, né? Qual é o nome daquela merda? Não é couve-flor, não. Brócolis, né? Que essas porra comem. Aquele frango secão horroroso. Essa merda que ela está comendo aí. Eu acho que você vai ter um golpe por me fazer incompreensável. Não. O que? É uma oportunidade para vocês dois finalmente se mover em frente. Nós não temos falado uma palavra para nós dois desde o Jackson. Eu só estou a pretender quando isso não aconteceu? Claro que não. Vocês precisam falar sobre isso. Ela não quer que o resto de nós. Mas ela não é como o resto de nós. Ela não tem que curar as pessoas assim antes. Ela... Ela sempre matou escaras. Então aqui eles já mataram o Joe, né? Ela não tem que curar as pessoas. Caraca, acho que o cara mora no estádio do Boca, mané. Mora na Alabomba, mané. Porra, por que você fez isso com você? Você era tão bonitinha, mais nova. Nog, Nog. Ei, faça melhor. Cientista, né? Queijo no Katana, Tanaka Kai. Esse jogo aqui é da Steam também. Queijo no Katana, jogo japonês da Steam. Será que é o estádio do Seattle Sounders? É? Caralho, então talvez a gente encontre um Dempsey aqui, né? É. É. É... é legal. É uma coisa de uma família jovem. Você está ficando emocionada? Com a bebida? Com a bebida? Com a bebida, né? É. Eu estou preparando. Eu estou preparando. É. 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 Caralho, que que é isso Mané Olha o T-C Leite Olha na roupa Olha os caras andando Lá do outro lado, olha lá Pô, achei a mel tão bonitinha Foda que a menina matou ela Foda-se Cara, acho que eu nunca tinha visto uma grávida assim num game, cara Alguém já tinha visto uma grávida assim num game? Já tinham visto? Um decime não conta, né? É essa aí que a gente matou, né? Provavelmente Com a mel Ai, valeu ex-zagueiro Quem é o melhor garoto? Já brincou, cara? É... Já brincamos já, já brincamos já, cara E aí, valeu ex-zagueiro Eu acho que você vai ficar feliz de ficar com a mel Eu acho que Só tratando as famílias Você vai perder a maldade de ficar com as caras Eu não acho que Eu vou, Cris E aí, ABC Ai, valeu ex-zagueiro E aí, galera que tá virando Prime, hein Tamo junto, hein 940, tá foda Adolphs Oi, Pat. Oi. Oi, Pat. Posso ir ao meu lado? Você tem. Obrigado. Que truque você está em? Take S-24. Estou conduzindo. Signos out. Eu falo. Obrigado. Espero que sua sobreviva seja longa. Espero que sua morte seja rápida. Eu poderia usar uma warm-up. Finalmente. Isso aqui tinha que ser no início do jogo para aprender a atirar. É hora de fazer alguma competição amizável? O usuário limpa o apartamento. Um, altos stakes. A melhor jornada de coronavírus? Você está indo, cabrón. Cabrón. É o que? Tem que acertar? É só no meio? É o que? Tem que acertar? É só no meio? Caralho. Caralho. Nós não dissemos quando eu tenho que acertar. Não se torne um perigo. Não se torne um perigo. De se torne um perigo. Para terminar, vamos lá. Que cara é um perigo. Se torne um perigo. Um perigo. Acabou a munição Tô gastando a munição Desses caras todos Pega mais ali, calma aí, o japonês Vamos para a base Vamos para a base Vamos para a base Vamos É, eu sou uma garota Eu sou uma garota Eu sou uma garota Caralho, ela anda igual um touro mesmo, mano Olha como é que ela corre Caralho, ela é pesada, mano Caralho, ela é pesada 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 Ah, ele levantou a minha negrada. Vamos garantir que este lugar está segredo. A CIDADE NO BRASIL Copy that. Maybe we should have taken our chances outside. Nah, we got this. Lots of places to hide in here. Guys, I got company. Infected. Prime! Valeu aí, Aguija. Quatro meses, cara. Tamo junto. Faltam só sete Primes pro Prime Histórico. Um número que a gente nunca chegou. Prime! Spy Tab! Tamo junto, cara. Valeu aí, mano. Valeu pela força aí, galera que tá virando Prime. E aí 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 E o pessoal não infecta Caralho, toma Tá bom mesmo, velho, caralho Caralho É seguro, maluco Ah, cara, ela não sobe Se bem que a Abby comeu, né? Tá alimentada, Ellie Tá alimentada, Ellie A Ellie não, a Ellie tava magrinha, magrinha Não se aguentava nem perto, tão magra Uma semana que eu não consegui acertar Isso é bom Você também precisou um momento de bondagem Shut up, Penny E aí E aí E aí E aí Você tem outra ideia, Manny? Não, apenas ventando E aí 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 Ok, Mel. Estamos em. Eu estou na porta. Ok, vamos. Quick. Sim, claro. Oh, eu estou aqui. Cara do braço O que agora? Abbey, olá. Uma caixa. Manny, só se mantém. Nós vamos encontrar um caminho para o bairro. Ok. Então, feliz que você encontrou uma camada com nós. Certo. Me lembro de agradecer a Manny por isso. Eu estou feliz que estou aqui com vocês. Eu odeio ouvir que vocês estão em problemas e eu não posso ajudar. Ei... Por que você está me evitando? Eu não estava me evitando. Vamos, você não disse nada para mim desde Jackson. Eu não sei, eu... Eu acho que eu também estava... Desculpa por Jackson. Você não acha que Joel merece o que ele conseguiu? Eu acho que ele merece o pior. Eu só... Eu só queria que eu não tomasse parte disso. Eu entendo. Que tipo de pessoa poderia fazer isso, certo? Eu não digo isso. Vamos ver se tem um caminho para o bairro. Ok. Tudo bem. Ei, Mel. Deixe-me botar você aqui. Vamos ver se tem alguma coisa naquela sala. Ok. Vamos jogar a mulher lá no terra. Qualquer coisa? Hum... Um segundo. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Nos sair daqui? Ok. Apenas... Vá lentamente. Uma vantagem de ser morto. Um centro de gravidade. Eu vou pegar a sua palavra. Eu tenho isso. Ai, se eu fosse mulher eu ia ter medo do cara de engravidar. Vá perto. Obrigada Ok, chegando mais perto da caixa Vamos ver Aí depois vai sair um moleque aí que com 10 anos vai estar jogando Xbox Falando um monte de merda na internet Ei, como é? Lembra-se me a little of Owen's boat Ele ainda está tentando resolver isso? Isso é útil Há um catwalk indo para a caixa Mas como é que eu fiz o catwalk? Melhoria de furtividade Saúde aumentada não Então Fabricar facas Hum, isso aqui não tem necessidade, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ué, eu buguei a parda não? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok, isso é prometido Deixa aí Deixa eu ir aí Porra, vou te empurrar e você vai cair lá embaixo, cara Se te der ali um tronco Porra Porra, não vai entrar na frente de novo não, né? Estava gostando tanto de você Estava gostando tanto de você Especialmente quando eu olho abaixo. Aqui eles estão. Manny! Você está indo abaixo. Ok! Olha. Fob, sweet fob. Almost there. Beto que nós podemos cortar o ralho do ralho. Você quer sair do rosto primeiro? Por favor. É meio difícil imaginar você estar com medo de qualquer coisa. Eu não sou tão fiel como você acha. Por favor. Tipo... Eu nunca poderia fazer as coisas que você faz. Eu não poderia fazer as coisas que você faz. Você acha que eu não matarei a mesma mulher? Bem... Para o que custa, meu pai sempre disse que você era o melhor aluno. Hum-hum. Hum... 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 Imagina com aquela porrada que ela deu no chão ali com aquela carada. Ela deve ter quebrado o chão. Está tranquilo aqui? Sim... Eu não gosto. Ah... Estamos quase no pub. Mano... Quando vamos voltar de casa... Nós vamos encontrar um gancho... assistir um filme... جando-se. Até primeiro. Éhera. Éhera que PLAYOU Legenda Adriana Zanotto